E o ex-xadrista lagoana, Luiz Iaccioli, cria rifa pra ir pra Romênia, campeonato mundial de xadrez. E conta com a sua ajuda. Vamos ajudar, pessoal. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.